...grandes manifestações com recado dos votados e com o seu tênue. O povo não vai aceitar o fim da aposentadoria, não vai aceitar a entrega da pendência pública para os bancos. Nós vamos lutar, nós vamos resistir e deixar o recado muito claro para os deputados. O voto no deputado nessa reforma vai depender dos votos do povo trabalhador nas eleições de 2018. O voto no deputado ou a deputada que votar a favor dessa reforma, nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador. É isso, mobilização, pressão total, unidade do povo, unidade das centrais sindicais, unidade dos trabalhadores, a defesa da aposentadoria estratégica do nosso povo, do nosso país. No prazo, vamos lá. Já não tem milagre! 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 Tchau, tchau.